É isso aí galera, estamos indo para Santa Ana do Amparo, estamos saindo aqui do Trevão, né? Logo em minha frente está o Winsler, o David e um outro nosso amigo aí na MT-03, né? Vamos entrar aqui, a MT-03 valeu bobagem aqui. Mostra aí, a MT-03, 660. E aí 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 E aí